Sou Xeniras Fora, advogado criminalista aqui na Paraíba e estou me unindo à campanha do Basta, promovida pelo canal Papo de Criminalista, do amigo, o advogado Mário de Oliveira Filho, que também é presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas da Abracrim. É preciso dar um basta aos desrespeitos aos advogados e advogadas criminalistas que, no exercício profissional, exerce munos público de fundamental importância para a sociedade por dar voz à cidadania e fortalecer o Estado de Direito. É preciso dar um basta às vozes que querem calar a advocacia criminal.